Vamos transportar o papel que você não quiser a metade de corações Mão azul, em meio do olhar, meu coração medido e assim apaixonar Igual ao sol que nasce só, ele disse o dia Quando nasci o meu amor, já te pertencia Se não existisse, eu te inventaria As estrelas que eu conheço, te daria Um dia no seu céu, vou te levar Me convidar E sempre te amarei Quando nasci o meu amor, já te pertencia O meu amor, já te pertencia O meu amor, já te pertencia Para sempre vou te amarei Vou perguntar para todos agora O que está faltando agora? O que está faltando agora? O que está faltando agora? O que está faltando agora?